Olá torcedor vascaíno, eu sou Luiz Vasconcelos, e trago as últimas notícias do Vasco da Gama. Infelizmente a notícia de hoje não é das melhores, pois todos estão se perguntando se o atacante Verrete, artilheiro do Cruz Maltino, realmente está fora das partidas finais do Campeonato Brasileiro. Mas antes de dar essa notícia deixe eu pedir seu like, isso é muito importante para que o YouTube avise outros vascaínos dessa notícia, e se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva, é grátis, e aproveita e ativa o sininho de notificações, assim o YouTube te avisa sempre que houver vídeos novos por aqui. Agora vamos para a notícia. O atacante Pablo Vegetti foi denunciado pela Procuradoria do STJD pela expulsão no jogo contra o Goiás. O argentino será julgado na terça-feira da próxima semana, dia 21, na véspera do jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão. Verrete foi denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que cita a prática de agressão física. Caso punido, o argentino pode pegar suspensão de 4 a 12 jogos, como já cumpriu um jogo de suspensão automática, o atacante ficaria fora de mais 3 jogos e como o Vasco só tem mais 5 jogos, se pegar a pena mínima só voltaria nos dois últimos jogos. Outra possibilidade, é que Verrete seja absolvido e assim não precise cumprir mais nenhum jogo de suspensão, o departamento jurídico do Vasco, através da doutora Luciana Melo, está otimista quanto à absolvição de nosso artilheiro. E aí Vascaíno, quem você acha que deve entrar no lugar do Verrete caso ele seja realmente suspenso? Figueiredo ou Sebastião Ferreira, difícil escolha não é mesmo? Deixa seu comentário e não esqueça de dar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Fique com Deus e saudações vascaínas. Figueiredo ou Sebastião Ferreira? Figueiredo ou Sebastião Ferreira? Fique British Relax. Figueiredo ou Sebastião Ferreira? E aí